Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 1015 de One Piece. Esse capítulo ficou definido aí contra quem o Sanji vai lutar. Na verdade, nesse capítulo aconteceu tanta coisa, e coisas assim que deram a entender que a guerra já tava chegando ao fim. Na verdade, essa sensação de que a guerra tá chegando ao fim já tá aí a vários capítulos. Mas esse capítulo deu ainda mais a entender, né? Já tá chegando aí a luta final do Luffy contra o Kaido. Mas antes de começar a falar sobre o capítulo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 500 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação, que é muito importante, beleza? Então vamos pra análise. Nas páginas iniciais, a gente viu que a moral de todos baixou após receberem as notícias, menos o chapéu de palha, né? O chapéu de palha já tá acostumado com aquilo, e o Sanji, como ele mesmo falou, aquele tipo de situação já se repetiu outras vezes, sempre aconteceu um milagre. Só quem ficou mais abalado com a notícia foi o Chopin, mas no caso o Chopin ele é meio inocente, acredita em tudo que falam, então é normal que ele tenha sido o chapéu de palha mais abalado. A gente teve uma parte aí, um quadrinho, que teve um astro principal, que ele disse que se sentiu muito bem após comer o dango que a Speed deu pra ele, né? Mas no caso ele tava ali meio que derrotando um samurai. Então será que esse kibidango não funciona contra pessoas que tem um grande controle mental? Tipo, tem uma mente forte, porque pelo que deu a entender, o kibidango não domou esse astro principal aí. Então acredito que o kibidango não doma qualquer pessoa. Deve ter uma fraqueza, né? Seria um poder apelou demais se funcionasse 100% das vezes. Então acredito aí que a fraqueza é simplesmente a força de vontade da pessoa que tá comendo o kibidango, por causa do animal, né? Talvez o fato de não ter funcionado com esse fulaninho aí, é porque ele tem um controle muito bom do animal dele. A gente sabe, né, que as smiles meio que o animal fica praticamente separado do humano, são duas entidades ali vivendo no mesmo corpo. E às vezes esse humano e esse animal entram em conflito. Talvez esse caso aí desse cara seja porque ele controla muito bem o animal dele, e no caso o animal dele não foi domado. Aí ele conseguiu se livrar desse efeito aí. No caso acabou tendo um efeito reverso, né? Ele disse que ele tava se sentindo muito bem e acabou servindo aí como uma injeção de adrenalina pra ele. A gente teve essa parte aí do Sanji usando os ouro como arma. Essa foi só uma parte engraçada mesmo. Agora não dá pra dizer que o Sanji nunca usou uma arma. Quando alguém perguntar se o Sanji já usou uma arma, é só dizer que ele já usou os ouro como uma. A gente tem aquela parte do Sanji dando uma bicuda no Queen. A gente teve um erro de tradução do Alpex aí, né? Porque é uma versão prévia, como a gente bem sabe. Eles dizem que ele está desviando das flechas, mas o correto aí seria ele está desviando as flechas. Que a gente viu aí no quadrinho, vou até colocar aqui. Que essa rotação aí do Queen fez as flechas desviarem, não atingiu o pessoal que estava embaixo. Até meio conveniente que esse chute tenha causado esse efeito aí de rotação e desviar as flechas. Mas beleza, tudo bem. E o Sanji entrega os ouro pro Chopin. Então acredito que os ouro vai voltar pra batalha em algum momento depois que o Chopin tratar ele. Claro que ele ainda vai estar meio machucado. Então não acho que ele vai derrotar, por exemplo. Ele não vai lutar contra o King. Se ele for lutar ainda vai ser contra inimigos menores. Mas ele vai voltar. Acredito que em algum momento ele volta aí depois do tratamento do Chopin. Ah, aproveitando que eu estou falando do Chopin, né pessoal? Acredito aí que, assim, até o final de todas as lutas ele vai ser o que vai ter menos destaque. Porque, ok, ele teve a luta dele contra o Queen. Aí esse ficou praticamente off-screen. Rimou. E você teve aí, por exemplo, os Opinami. Que não derrotaram seus inimigos, mas eles tiveram aí a luta deles mostrada pra gente. Beleza, a gente ainda não teve a luta da Robin, do Jinbe, do Frank. Mas acho que deve mostrar todas essas lutas. Então acho que até o final da guerra o Chopin vai ser aí o chapéu de palha com menos destaque nessa saga aí. Nesse arco de Onigashima. O que já é uma decepção porque, como eu venho falando aqui várias vezes. O Chopin acabou se tornando o chapéu de palha com menos destaque. Acabou sendo o meu menos preferido. O Chopin, eu gostava muito dele. Antes do timeskip. Ainda gosto um pouquinho. Ainda gosto dele. Mas tem que admitir que ele não recebe tanto destaque quanto os outros. Quando recebe destaque é mais comum o médico. O que acaba não tendo muita graça, né? Porque, por exemplo, a Robin é uma arqueóloga, mas ela luta também. O Frank é carpinteiro, mas ele também luta. Tem lutas boas às vezes. Vocês entenderam, né? Em questão de luta ele não recebe tanto destaque. Isso acaba deixando o personagem mais sem graça. E na encarada do Sanji com o Queen, o Queen chama o Sanji de filho do Judge, né? No caso, ele deve conhecer o Judge de algum lugar, né? Considerando que o Queen é tipo um cientista. O Judge também já fez parte de uma equipe de cientistas. Então, talvez os dois já tenham até trabalhado juntos. Ou pelo menos, o Queen, pelo fato de ele ser um cientista, ele conhece outros cientistas renomados. E só conhece o Judge e o trabalho dele mesmo. Não significa que os dois já se conheceram pessoalmente. Mas, daí uma rivalidadezinha entre Queen e Sanji. Apesar de Sanji não estar nem para esse negócio de tecnologia da Germ, né? Mas, em relação ao Queen, ele tem... Acho que ele sente aí alguma rivalidade com o Sanji, pelo fato de ele ter a tecnologia da Germ. A gente vai para a parte do Kinemon. Gente, será se o Kinemon morreu mesmo? Considerando que a gente está falando de One Piece, a gente sempre fica com o pé atrás com relação à morte do personagem, né? Mas, pô, se ele recebeu aquele golpe no capítulo passado, ainda foi... Recebeu uma espadada nesse aí. Então, se alguém for morrer nessa guerra, que eu acho que pelo menos uma pessoa deve morrer, né? Para não ficar... Parecer que foi fácil demais. Eu acho que vai ser o Kinemon, considerando os golpes que ele já levou. A tabucada e a espadada. Considerando que ele é o protagonista aí da equipe dos Banhas Vermelhes, acho que a morte dele teria um peso considerável, né? Acho que todos os Banhas Vermelhes acabaram tendo um certo destaque, uma certa importância em torno da morte de qualquer um deles acabaria tendo algum peso. Mas, de todos aí, a morte do Kinemon é a que tem mais peso. A gente tem essa parte do Momonosuke agindo como um verdadeiro general, né? Aumentando aí a moral dos seus subordinados, dos seus samurais. Gente, eu imaginava, na primeira vez que eu li, eu pensava que o Momonosuke estava meio que mentindo para os samurais, dizendo que o Luffy ia vencer... Talvez... Não, mentir é a palavra errada. Era mais um voto de fé que ele estava colocando ali no Luffy e falou aquilo para os samurais para aumentar a moral deles. Mas, no caso, eu pude perceber aí que o Luffy, de fato, falou com o Momonosuke. Momonosuke ouviu isso aí através daquele poder dele de ouvir a voz de todas as coisas. Na verdade, eu acho que após ler o diário do Oden, o Momonosuke pode ter uma noção melhor do que é esse poder, do que ele mesmo é, né? Então, agora que ele tem uma consciência melhor do que é tudo isso, ele provavelmente consegue controlar melhor esse poder aí de ouvir a voz de todas as coisas. Agora, como é que o Luffy sabia que o Momonosuke estava ouvindo ele naquele momento? Eu não sei. Acho que o Luffy meio que inconscientemente sabia que o Momonosuke estava ouvindo ele. Tanto é que ele falou o nome do Momonosuke nesse momento aí. meio que em pensamento, meio que sonhando nesse momento. Mas ele falou o nome do Momonosuke e disse que ele vai vencer. Eu vou até colocar a página aí para vocês verem. E já está respondido como é que o Luffy vai ser salvo, né? Eu estava aqui colocando teoria sobre os gigantes ancestrais que iriam despertar, mas quando tem esse tipo de apuros em uma pista, o Oden acaba colocando, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, soluções bem simples, como foi no caso da queda da Big Mom. Foi o caso dos chapéus de palha lá em Rollo Cake, tendo o navio explodido. Acabaram sendo soluções bem simples. Às vezes a gente faz altas teorias e o Oden coloca a coisa mais simples possível, que é a coisa que a gente não imagina justamente por ser simples demais, né? E a gente tem aquela parte do Kaido encurralando a Shinobu e o Momonosuke. E eu acho, gente, que a Shinobu meio que se jogou dali, né? Com o Momonosuke. Mas, no caso, não estou muito preocupado, porque ela é uma kunoichi, né? Ela é uma ninja. Ela deve ter algum plano aí. E considerando que ela se jogou de propósito ali com o Momonosuke, então é porque ela já tinha um plano. Então eu não estou muito preocupado em relação a eles dois, não. Eles conseguiram escapar, muito com certeza. E de todos os acontecimentos aí desse capítulo, acho que o que mais me deixou surpreso foi o Zeus se tornando Climatact. Não é que ele está dentro do Climatact, como ele fazia antes. Ele meio que morava lá dentro. Agora, ele se tornou o Climatact. O Climatact da Nami se tornou um Home. E é uma coisa que eu não imaginava que poderia acontecer. Eu realmente já tinha dado ali o Zeus como morto. Mas será que o nome dele ainda é Zeus, né? Considerando que ele não é mais aquela nuvem. Será que ele vai ser chamado agora só de Climatact? O Climatact Zeus? O Zeus Climatact? Enfim, acho que o nome dele não importa muito, mas... Eu acho que... Agora, o Zeus como o Climatact, acaba sendo muito mais vantajoso do que ele morando lá dentro, né? Porque antes a Nami meio que tinha duas armas. O Zeus e o Climatact. Agora uniu as duas coisas em uma coisa só, né? Em que momento exatamente isso aconteceu? Não sei. Acho que foi naquele momento que a Hera devorou o Zeus junto com aquelas Rumble Balls, né? Não, Rumble Balls é do Chopper. Aquelas bolas de eletricidade. Então acho que foi naquele momento ali. Bom, se a Big Mom acabar morrendo, eu acho que o Climatact, todos os homens que ela criou durante a vida dela vão deixar de existir, né? Porque como a gente já viu, quando o usuário de Akuma Nomi morre, ou é derrotado, todos os efeitos da Akuma Nomi dele, que ele espalhou aí, acabam sumindo. Acho que como exemplo a gente tem a... por causa da Sugar, né? Ela nem morreu. Ela só desmaiou. E aí o efeito que ela... da Akuma Nomi dela, que estava espalhado ali por desroça, se desfez. Então acho que no caso da Big Mom vai ser a mesma coisa. Se ela chegar a morrer aí nessa saga, sei lá, no futuro, o Climatact da Nami também vai voltar a ser só um Climatact. Mas por enquanto a Nami está muito forte. Eu gostaria que se tivesse acontecido, o Nanami... O Nanami estava enfrentando a Uchi, né? Porque teria sido muito útil. Mas agora a Uchi já foi derrotada. Enfim, talvez aquela minha teoria esteja certa de que a Big Mom vai ser a pós-vilã final dessa saga. Vai todo mundo junto enfrentar ela. Aí esse Climatact novo dela vai ser bastante útil contra a Big Mom. Falando em Big Mom, né? A gente teve aí o LoL se juntando ao Kid pra enfrentar ela. Com certeza o Kid não teria chance sozinho, né? Os dois se juntando até colocam um pouquinho de fé neles. Mas eu não tenho certeza. Talvez a minha teoria realmente esteja certa. Ele só assuma aí o papel de ficar segurando a Big Mom até o Kaido ser derrotado. Aí após isso, a Big Mom vai ser a pós-vilã final. Contra que todo mundo aí vai estar muito cansado, muito machucado. Vai todo mundo se juntar pra enfrentar a Big Mom. E na última página a gente tem aí o confronto que eu tava esperando entre Yamato e Kaido. Quando eu falo confronto eu não quero nem dizer um confronto ali de combate mesmo. Eu acho que realmente vai ter uma luta, mas acho que antes da luta vai ter um diálogo entre os dois. Eu quero ver ali o Kaido colocando as cartas na mesa dizendo ali o que ele realmente pensa sobre a filha dele. Provavelmente ele não sente nada por ela. Pra ele ela deve ser uma decepção e eu quero ver ele falando isso aí pra ela saber, pra ela de fato cortar as correntes que existem entre os dois ainda. Acho que ela ainda deve ter um pouquinho de, pelo menos um pouquinho de consideração pelo pai dela, mas acho que após o próximo capítulo não vai ter mais e ela vai enfrentar o Kaido. Acho que também pode acabar explicando uma coisa que eu nunca entendi direito, porque a Yamato ela se refere a si mesma como homem, né? E as pessoas ao redor também. inclusive o pai dela e os outros piratas das feras. Mas por que o Kaido e os outros se referem a ela como homem se eles não aceitam esse negócio de a Yamato querer ser o Oden? Sabe? Que eles acham isso um absurdo. O Kaido não aceita isso por parte da Yamato. Eu acredito que é porque o Kaido pode ter... Ele desejava ter um filho homem e acabou nascendo uma menina e ele tratou ela como um menino porque ele queria muito um homem. Acho que pode ser essa a explicação porque eu nunca entendi direito porque o Kaido tratava ela como um homem sendo que ele não aceitava esse negócio dela querer ser o Oden, né? Então acho que essa pode ser a explicação. E minha nota para esse capítulo é 9,3. O capítulo do Ka aconteceu muita coisa mesmo. Teve muita coisa para comentar aí. E para o próximo acho que a gente vai ter mais um núcleo mais centrado. Esse já mostrou vários núcleos diferentes e acho que no próximo a gente vai começar a centrar mais um pouquinho. Acho que vai ter de início esse confronto entre Yamato e Kaido. E Yamato provavelmente vai perder, né? Enfim, acho que a partir de agora até voltar a luta Luffy vs Kaido a gente vai ter as lutas individuais tanto da Yamato aí contra o Kaido quanto dos outros chapéus de palha que faltam, né? Jinbe, Frank e Robin. E Sanji também. No caso do Zoro não acho que ele vai enfrentar mais ninguém, não. Acho que a gente também pode ter a luta individual do Marco, né? Contando que ele vai enfrentar o King, que é um vilão importante nessa saga. Eu ficaria meio decepcionado se a luta do Marco ficasse em off-screen, né? Porque a gente já já tá com um hype tão grande nesse personagem. Ele vai enfrentar aí o King que seria aí o superior só acima dele só o Kaido, né? E acima do Queen. Então eu tô botando fé nessa luta e espero que não fique em off-screen. Então é isso. Eu tô ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sino da notificação pra ficar botadinho por dentro dos vídeos, beleza? E se puder também compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que também leem One Piece. isso vai ajudar bastante e aí fica bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo e até a próxima.